A Minha Mente A Minha Mente Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, que meia língua com um beijo seu, saudade desse seu corpinho no meu A Minha Mente Mente, mente que nem sente, finge que te esqueceu Pra não ficar carente, na verdade eu só queria a gente Tem engano todo mundo, exceto o meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu, desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, que meia língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, que meia língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, que meia língua com um beijo seu, saudade desse seu corpinho no meu Fui eu, que meia língua com um beijo seu, saudade desse seu, saudade desse seu corpinho no meu Melhor tá solteiro tomando uísque, tu que tá namorando só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Tá amarrado, Deus me livre É o bovinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei foi no litrão Se eu pego o problema é meu, pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo menos eu Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Tá amarrado, Deus me livre O bovinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei foi no litrão Se eu pego o problema é meu, pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo menos eu Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Tá amarrado, Deus me livre Tá amarrado, Deus me livre Tá amarrado, Deus me livre Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes 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 Vai 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 de uma vez Não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você me usou Você mentiu E assim Não te quero mais Agora chegou Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo Eu vou sofrer Porque te amo demais Vai 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 de uma vez Não volte Vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou 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 E assim Que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sucesso, Zé Maqueira estilizado Unha pintada E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na minha vida Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te ver Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Zé Ovo CDs 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 Equipe RMS Bora, Bambam Aquele abraço, irmão Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um crime entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar o medo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a aliança com seu nome encravado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Pirata CDs Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um crime entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar o medo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a aliança com seu nome encravado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a aliança com seu nome encravado Quero ser condenado E no lugar das aliança com seu nome encravado O que foi, quando, quanto durou tudo que a gente viveu Ou esse valor Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça, se eu deixei de amar O exe falou Você chegou ao seu destino Não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro, o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar Chama repertório novo O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar Boa! Zé Ovo Cedês Zé Ovo Cedês Cometido Cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma aspinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre, erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma aspinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre, erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma aspinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre, erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma aspinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre, erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair É só terminar que eu deixava sair É só terminar que eu deixava sair Será que ainda não percebeu que um amor como o meu não se encontra por aí Posso ter os meus efeitos, mas eu te pegar de jeito, eu quem te faço sorrir Se você tá chorando a culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego, você não percebeu Se livra dele, vai Se livra dele, vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gemer de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o teu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te iludar Tá logo bastando esse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Será que ainda não percebeu que um amor como o meu não se encontra por aí Posso ter os meus efeitos, mas eu te pegar de jeito, eu quem te faço sorrir Se você tá chorando a culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego, você não percebeu Se livra dele, vai Se livra dele, vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gemer de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te iludar Tá logo bastando esse sofrimento E me responde sim que eu vou te buscar Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gemer de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te usar Dá logo basta nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Pra nunca mais voltar E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais eu primária Alô, polícia! Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia! Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Chário, eu recorti Puta gravação Meu parceiro, que meçamos Tamo junto, irmão! Lima de uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais eu primária Alô, polícia! Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia! Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó, seu polícia Eu quero justiça Alô, polícia! Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio a solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio a solicitação Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Eu vou lançar um filme da minha vida Eu vou lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrâncias reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu O vilão a saudade Que faz eu lembrar De um amor covarde Que sofreu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu prebligue Que ela não atende não É música nova, gente É música nova, gente É música vindo Com a trilha sonora bem sofrida Com a trilha sonora bem sofrida E eu virei um sofredor Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pebo link E eu não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro, que eu pego o link Ela não atende luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro, que eu pego o link Ela não atende não Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus poros não sinto saudades Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus poros não sinto saudades Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e dormir De conchinha sem roupa e fazer Eu já tem uma semana que eu tô limpo de você Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Se confirmar Volta o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandasse você abortar Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Volta o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não é que eu queira procurar Culpado por estar no fundo do porão Essa culpa eu não carrego não A culpa é dela se eu justro nessa bagaça Abraçado com as garrafas A lágrima escorrendo Essa saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar A culpa é dela se eu justro nessa bagaça Abraçado com as garrafas A lágrima escorrendo Essa saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Sentado aqui nessa mesa Descontando a raiva na cerveja Cada copo que eu seco aumenta minha dor O que adiantou ser fiel Pra ganhar de você o término do elo Aquele amor todo nunca foi amor Falou que eu era passatempo Lópezinho de momento Tinha zero sentimento Era por prazer na cama Deixou meu coração na lama E agora depois que perdeu Vem falar que me ama Por mim você morre solteira Por mim você morre solteira Por mim sofrendo Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Você morre solteira Por mim sofrendo Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Com a distraída Que é de graça Sentado aqui nessa mesa Descontrando a raiva na cerveja Cada copo que eu seco Aumenta a minha dor Do que adiantou ser fiel Pra ganhar de você Um término cruel Aquele amor todo nunca foi amor Falou que eu era passatempo Lópezinho de momento Tinha zero sentimento Era por prazer na cama Deixou meu coração na lama E agora depois que perdeu Vem falar que me ama Por mim você morre solteira Por mim sofrendo Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Você morre solteira Por mim sofrendo Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Uma distraída Com a outra pessoa Aí nos acréscimo Falo como isso passa Vitamina de quem sofre Começa com sede e cachaça Chifre mole e água dura É só beber que cura Chifre mole e água dura É só beber que cura É só beber que cura É só beber que cura Composição Christian Bell e Matheus Kennedy Bora Vem É a primeira parte Eu te digo que já sei de cor Ele pede pra voltar Você não consegue ter dó Aos 45 do segundo tempo Vem a parte boa A boca que era sua Beijando a outra pessoa Aí nos acréscimos Falo como isso passa Vitamina de quem sofre Começa com sede e cachaça Chifre mole e água dura É só beber que cura É só beber que cura Chifre mole e água dura É só beber que cura, é só beber que cura Chifre mole e água dura É só beber que cura, é só beber que cura Chifre mole e água dura É só beber que cura, é só beber que cura Por que você não acredita no que vou dizer Que eu sinto muita falta de você Lembro dos momentos lindos com os seus carinhos Hoje tão triste, sozinho Mas ainda tenho a certeza que eu vou te ter Por que, por que Vou procurar nas estrelas Forças pra eu te encarar Eu vou além do infinito Se preciso for Se preciso for Vou procurar nas estrelas Forças pra eu te encarar Eu vou além do infinito Se preciso for Se preciso for Por que você não acredita no que vou dizer Que eu sinto muita falta de você Lembro dos momentos lindos com os seus carinhos Hoje tô triste, sozinho Mas ainda tenho a certeza que eu vou te ter Por que, por que Vou procurar nas estrelas Forças pra eu te encarar Forças pra eu te encarar Forças pra eu te encarar Eu vou além do infinito Se preciso for Se preciso for Os divulgadores, unha pintada Tamo junto, galera! A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida Boa sorte com seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Você tem outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Beija em outra cama Só pra você ter certeza A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo O beijo esfriou O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida Boa sorte com seu novo amor Vai, me troca Vai, me troca Beija outra boca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Beija em outra cama Beija em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Beija em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O gostosinho mais foda Do planeta Que eu sou O gostosinho mais foda Do planeta No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho No calor da transe Escapar da minha boca Uma frase envergonhada Saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentiu medo misturado com prazer Mas foi naquela hora Que vi que você Nunca vai me assumir Nem vai voltar pra ele Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Se ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Sume ou me assume Sume ou me assume Foi estranho No calor da transe Escapar da minha boca Uma frase envergonhada Saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo Misurado com prazer Mas foi naquela hora Que vi que você Nunca vai me assumir E vai voltar pra ele Eu não quero Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Se ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Sume ou me assume Sume ou me assume Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Se ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Sume ou me assume Sume ou me assume Sume ou me assume E ter que engolir E ter que engolir E ter que engolir E ter que engolir Tear que engolir E ter que engolir O que é isso? 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 O que é isso?